Olá amigos que acessem o canal aqui é o Wadim, a gente está aqui arrumando um boxezinho do chapéu que eu comprei para usar com o sapato coxumbo dourado holograma da Olimpics que eu comprei na Torra Torra, ele tem a cor de sapato que eu comprei, o sapato é preto com cinza, o valor que ele custa na Torra Torra e a marca do chapéu, esse chapéu tem, esse bonete é interessante porque ele é todo abertinho, aqui está fazendo muito calor, eu comprei com que eu estou usando muito roupa assim, bermudinhas esportiva fininha etc, estou saindo muito de tênis e raramente de calça, aí eu resolvi comprar, às vezes para sair com o sapato com o tênis e o chapéu bem fresquinho não é legal né, então essa é a marca FZ0 né, deixa eu ler o que é que esse chapéu tem de especial véio ''FZ0'' algum mural é legal, isso quer dizer que o chapéu meio de game né, deixa eu ver vou ver se eu consigo também deixa eu aberto ? Está tudo ingles ai, É experimentar, conhecer, viver intensamente a vida com uma estrada e nela não há volta. O melhor momento para se viver é agora, deixe o destino te levar, o entusiasmo te protegerá e se parar isso for preciso é vencer o modo supério, afinal, você só tem uma vida, poucas chances, aí tem o Facebook dele e o Instagram dele e a marca é essa, é FZO que deve ser o significado desse nome dele aqui, Fast Zest Overgaming, é isso que quer dizer dessa marca, tá? Então pronto, chapéu bem, eu achei bonito, tem preto, depois eu compro um preto por holograma preto, eu comprei o grafite que eu já imaginei que eu compraria os sapatos. Foi isso aqui, o pequeno unboxing, com as bermudinhas que eu saio, fica bem legal. É isso aí gente, eu tenho parceria com o PagBank, quem quiser comprar alguma máquina do PagBank, é só acessar os links que eu deixo no canal, executar a sua compra, ser feliz. Moderninha Smart, com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G, Moderninha X também, PagFone também, são 7 máquinas. Eu também deixo o link aí do MercadoPago.Smart, com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G. Nesse link você comprar as 4 máquinas do MercadoPago. Eu também peço a vocês que vejam o comercial que você ajuda o canal, quando viu o comercial, dá o likezinho para ajudar o canal, independente disso aqui, não é que eu fico fazendo o unboxing de roupa que eu comprei, mas eu comprei ontem roupas também. Eu comprei mais bermuda, eu comprei um shortzinho de um tecido de sitinho para dormir, né? Mas o chapéu, eu estou fazendo o unboxing por causa do tênis holograma chumbo que eu comprei. Comprei o chapéu para usar com o tênis holograma chumbo, tá? Que tem as mesmas cores desse boné, tá? O bonézinho de rede vai ser bem fresquinho. Então eu comprei o chapéu com a intenção de usar também com tênis holograma chumbo. Na torra-torra, tá? Comprei aqui, ó. Tem ele preto e tem ele dessa cor, tá? Ele preto e dessa cor. Aí outras cores que lá tem outros chapéus não são assim, ó, com essa redinha, ó. Como aqui está muito quente, o chapéu com a redinha é bem confortável, que fica bem fresquinho. Quando eu vi, eu quero isso aqui, vai ser perfeito pelo que eu quero. Tchau, tchau. Um abraço. Se inscreva, dê um joinha. Estamos juntos. Tchau, tchau.